E pegar sol, padre, pegar sol, 15 minutos de sol todo santo dia pela madrugada, não custa nada. O sol não é um monstro, o sol não é um inimigo. Quando você fala tomar sol, vamos lá, atenção, dica, senhoras e senhores, é o quê? Você tem que levantar a mão, desculpa, eu tô perguntando, porque aqui a gente vive com casaco, mas estamos falando de modo geral, como é que é esse tomar sol? Tem que tirar a camisa? Tem que. Quanto maior a exposição corporal, menor o tempo que a gente precisa permanecer. Quanto mais área do seu corpo pegar sol, menor o tempo. Em média, se a gente tivesse de camiseta e um calção curto pegando nas pernas e nos braços, na região do pescoço e do rosto, 15 minutos é suficiente. Se a gente tirar a camisa, menos ainda, 10 minutos é suficiente. Diariamente? Diariamente. Claro que nem todo dia tem sol. De novo, Deus é perfeito naquilo que ele faz. A gente estoca a vitamina D. Então, se num final de semana eu pegar 20, 30 minutos de sol, não precisa queimar, não precisa torrar feito um camarão. Eu faço... Não vou exagerar, gente. Não é bronzear. Não estamos falando de bronzeamento. A gente faz um estoque de vitamina D. Entendi. E aí, sim. Rapaz. Pela alimentação e pelo sol não conseguir atingir, faz a suplementação. Doutor, eu fui, voltei, mas eu tenho que perguntar sobre a questão da imunidade, que é um assunto que o pessoal pediu para perguntar ao senhor. O que se deve, o que se pode fazer para se aumentar e ter uma imunidade boa? Boa. Nós temos sistemas de defesa no nosso corpo que são programados há milhares de anos, são ótimos, mas estão com a sua guarda completamente baixa. Exemplo. Vai. Nós temos na nossa pele dois tipos de bactérias, uma delas se chama epidermides, epiderme, epidermides. Bactéria. Bactéria. Só embaixo de uma unha, nós temos entre um e dois milhões de bactérias, mesmo que você tenha lavado elas. Essas bactérias, ela e a estreptococcus, por exemplo, elas não são inimigas do corpo. Muito pelo contrário, elas fazem uma barreira de defesa. A pessoa toma banho demais, usa creme de tudo que é tipo de coisa que mata o bichinho. Usa tudo que... Você usa um álcool, por exemplo, na parte de cima da mão. Não faz sentido. Você faz na mão, mas nem em cima do corpo, não. E isso quebra uma barreira que é a nossa primeira barreira da imunidade. O nosso intestino, se a gente estendesse o intestino, abrisse ele e estendesse, ele tem 184 metros. É muito grande. Imagine que na pele do seu intestino vivem 130 trilhões de micro-organismos. A nossa imunidade, 70% das células da imunidade estão estocadas no intestino. Um tecido chamado gout, tecido linfóide associado ao intestino. Se eu cuido do intestino, se eu cuido da pele, automaticamente a minha imunidade já será melhor. Entendi. Eu não preciso mexer em nada químico, eu não preciso mexer em quantidade de células, nada disso. Agora, se além de cuidar das minhas barreiras físicas, eu cuido também do meu sistema imune, fazendo atividade física, por exemplo... Atenção, atenção, atenção! Vai lá! Só para você ter uma ideia, né? Quando a gente vai fazer o cálculo de quantas células eu tenho desse sistema circulante no corpo, em torno de 2 bilhões dessas células estão circulando ali. Quando eu faço atividade física, durante a atividade física, eu diminuo a minha imunidade. Porque a gente vai gastando isso ali na atividade física. Só que 3 horas depois da atividade física, esses 2 bilhões que baixaram para 1 milhão, 1 milhão e meio, vão para 6 a 8 milhões. Olha aí, gente! É só fazer uma caminhada em volta de casa. É só fazer uma atividade física. Imunidade sobe, energia sobe, o detox que você falou antes, né? Limpeza do fígado, a gente melhora a limpeza, o sistema de fígado... Segura aí, nós vamos falar sobre detox, vai, mas... Alimentação que tem zinco, selênio, vitamina C, tudo isso a gente encontra onde? Castanha, salada, cuco... O senhor fala de castanha e comer um pote desse. O que a mão pega. O que a mão pega é suficiente. É que nós temos um pessoal fominho aqui nas câmeras, então a gente explica, né? O que cabe na mão... É o que a mão consegue pegar. Porra, ainda bem que Deus me fez generoso aqui. Mão fechada, tá? Boa, boa. Brincadeira. Boa. Tá, então isso é importante. Salada, fruta, vontade, é o tipo de coisa que me deixa arrepiado quando a gente vai conversar com uma pessoa às 5 horas da tarde e você pergunta, o que você comeu hoje? Ah, não, não deu tempo de comer. Eu vou falar uma coisa pra você, pra você levar pra sua vida. Escuta o que eu vou te falar agora. Se você não arrumar tempo pra você cuidar da tua saúde, obrigatoriamente você vai ter que arrumar tempo pra cuidar da sua doença. Toca o sino, sacristão. Aí, gente, é fortíssimo isso. Porque tem gente que não valoriza o que come, né? Ele, por causa do trabalho, um monte de coisa, é sanduíche, fritura no almoço. E aí, gente. Tchau, tchau.